A diretoria está presente na inauguração da nova sede da subsessão do núcleo bandeirante Candangoland Parkway. É uma alegria inaugurar esse espaço tão lindo e tão incrível para advocacia, com acessibilidade, brinquedoteca, escritórios verdadeiramente acessíveis para advocacia. Não é isso, presidente? É isso, como disse a lenda, mais uma nova casa para advocacia do Distrito Federal, especialmente a advocacia aqui da região do núcleo bandeirante Candangoland Parkway. Venham conhecer, venham usar. Ficou linda a sede, com todo o respeito às demais. Essa aqui ficou linda e pronta para receber toda a advocacia do Distrito Federal. Venham! É um sonho que se tornou realidade e se tornou realidade para toda a advocacia, com espaço amplo, com acessibilidade, fraudar o banheiro masculino, feminino, espaço kids, brinquedoteca, espaço de amamentação. Nós dobramos salas de atendimento, nós temos salas de reunião exclusivamente para a advocacia, co-work, enfim, o auditório que mais que dobrou também de tamanho para poder atender as demandas que nós temos nos nossos eventos das comissões. está aqui. Agora a advocacia deve utilizar para poder fazer valer todo esse trabalho, toda essa dedicação, todo esse nosso empenho. Eu espero cada um de vocês, cada advogado, cada advogada venha conhecer a nossa casa e venha usar para poder estar aqui conosco. Um abraço! Parabéns a todos os envolvidos!